Salve, salve meu povo, sejam todos bem-vindos, está começando agora mais um vídeo, mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal para quem gosta de buscar com a combinação buscar chassi Scania, então vem conferir comigo nessa segunda-feira dia 17 de julho de 2023 estamos aqui neste vídeo com mais este modelo que é um Buscar Vistabus LO, veículo ano 2007 sobre chassi Scania, não foi especificado se é um K360, K440 ou K310, acredito que seja um K310, um veículo que é um motor traseiro, chassi 4x2, roda de ferro parte de pedido não foi falada aqui pelo proprietário, veículo bem bonitinho na parte de estrutura, janelas coladas, todo no padrão branco fácil para colocar a pintura da sua empresa detalhe também da parte frontal, um veículo bem original, placa Mercosul, pena que eu não consegui puxar a placa para ver mais detalhes e por quais empresas este veículo já passou detalhe também da parte interna, o veículo possui uma configuração de 46 lugares, um veículo que possui ar-condicionado, banheiro lá ao fundo uma configuração convencional ou executiva, digamos assim, lá ao fundo o banheiro e também outra foto pegando da traseira para a dianteira um veículo que parte da peçaria, aparentemente sem faltar nada, todo na cortina, um veículo que apesar de ser no 2007 ainda dá para rodar bastante aí no fretamento então vamos conferir o preço de mais esta oferta, que nada mais é do que 110 mil reais, pessoal, o veículo está no Rio Grande do Sul, lá no município de Bento Gonçalves quem quiser entrar em contato para mais informações é só clicar no link que está na descrição do vídeo sempre ressaltando que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo aqui demonstrado então qualquer informação a mais é só falar diretamente com o anunciante e todo cuidado é pouco na hora de negociar com estes anúncios de internet e também sempre lembrando que quando você clicar no link caso ele não abra é porque o veículo já foi vendido e assim o anúncio removido da plataforma beleza pessoal? então é isso, obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até aqui se não é inscrito já se inscreve no nosso canal, também ative as notificações assim você não perde nenhuma oferta que postamos diariamente um abraço, fiquem todos com Deus, uma abençoada semana e até a próxima aqui no nosso canal